Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje eu taguei pra gravar pra vocês um outro pop and cooking, agora o de sorvete! Bom, hoje eu tô com um pano aqui preparado em cima, pra não sujar igual daquela vez. Então, se vocês quiserem ver este vídeo, continuem assistindo! Vamos abrir por aqui. Gente, vocês lembram que eu falei que eu e a gente ia gravar separado? Porque, tipo, a gente ficava reclamando uma com a outra, que queria fazer um e a outra queria fazer o outro. Ah, então, agora a gente resolveu fazer uma a cada um. Então, eu vou fazer o de... o de sorvete e depois o de pizza. E depois eu vou fazer... e depois a Bia vai fazer o de obentô e o de bolo. Bom, então, pra começar, vamos pegar a coisa de tesoura. E... Uma tigela com água. O pouquinho só de água já tá bom? Então, vamos começar. Ó, aqui na frente, ela veio assim. Aqui e atrás. Então, vamos abrir! Tô com a caixa aqui pra eu conseguir ver as instruções, tá? Ó, ó, alguma coisa vazou. Ou não, mas ó, aqui tá tudo sujinho de pozinho. Eu não sei o que é, vamos descobrir. Ó, daí vem com o saquinho rosa. Granulado, confeito. Um saquinho azul. E eu tô fazendo assim porque tá tudo sujo. Um saquinho de confeitar. Triangular. Duas mini casquinhas. Muito fofas. Com a colherzinha. Um potinho de casquinha, né? Feito com o mesmo... A mesma coisa, gente. Da casquinha. É aquele biscoito que tem recheio, sabe? Que é assim, só que sem recheio. Então, vamos deixar tudo isso aqui. E a caixinha. Nada vazou, eu acho, pelo que eu tô vendo. Mas, enfim, né? Ó, daí aqui tá pedindo pra cortar aqui desse lado também. Do outro lado. Então, eu já cortei. E, ó, aqui no meio também tem umas tesourinhas. Então, vamos cortar. Bom, e depois tem que cortar esses negocinhos pra pôr em volta da casquinha. Mas, eu não sei se eu vou pôr porque precisa de cola e eu não sei a gente pegar cola. Então, não sei se eu vou usar pra pôr aqui. Bom, ficou assim esse lado. Deixa eu ver o outro. E o outro ficou assim. O outro eu acho que não vai usar pra nada. Mas, enfim, vamos começar. Primeiro, a gente tem que pegar a colherzinha e um desses negocinhos. Daí, um é de... Ó, entendi. Um é de quadradinhos e outro são de tipo xadrez. Eu não sei se dá pra vocês perceberem. De um lado... Ah, não. De um lado é de uma coisa e do outro é de outra. Então, vamos pegar a colherzinha e cortar. Agora, eu tenho que cortar quadradinhos. Então, eu vou cortar e já volto pra mostrar pra vocês. Então, cortei dois pequenininhos assim. Três quadradinhos desse assim. É só com a colherzinha mesmo que dá. Daí, eu cortei metade do quadradinho assim. Pra ficar dois tremolinhos e outra metade. E outro pequenininho também. Bom, agora, a próxima parte... Ó, vou colocar um... É, ele é maior que o outro. E agora, vamos colocar uma medida de água. Em cada um. Então, eu coloco uma medida de água em cada um. E coloco o saquinho rosa no lado maior e o saquinho azul do lado menor. Ó. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Ó. Tem dois lados. Esse daqui de baixo é menor que o de cima. Então, no de baixo, a gente vai colocar o azul e no de cima, o rosa. Então, vamos lá. Ó. E agora, no maior. O rosa, né? Como eu já disse. A gente já olha aqui, tudo em cima. E agora, no outro, a gente coloca o azul. O pequenininho. Depois, eu vou misturar tudo de uma vez pra já colocar os dois de uma vez e até a sua só. Bom, agora, eu vou pegar o color... Oi, gente! É, a Bia tá aqui atrás. Bom, agora, vamos procurar a colorzinha. Achei. Pronto. Agora, a gente mistura tudo. Olha, ele começa a ficar com uma textura de sorvete mesmo. Gente, daqui a pouco, no sábado ou no domingo, vai ao ar. Ou na segunda. No vídeo, que é uma surpresa. Que vocês vão saber no dia que eu postar o vídeo. Ó, eu tô falando com ela que eu mostro ao ar. Tô mostrando aí vocês, ó. Ui! Ó, eu vou mostrar. Não, Bia! Tá, mas continuando. Exatamente, continuando. A gente continua misturando até ficar com uma textura mais ou menos assim, ó. Assim. Depois, a gente tenta limpar aqui a colher, né? Que, no caso, não vai dar a gola. Vai pegar. Ou então a gente come. E, no caso, eu vou comer. Tá, vamos lá. Até ia gostosinho, mas é bem estranho. Agora a gente mistura o do saquinho azul que tá ficando branco. Vai ficar, acho que com a mesma textura. E... Olha aí, gente. Tem que misturar bem. Porque senão fica bem alado. Pronto, já misturei bem. Vai ficar com uma textura parecida. Bom, agora a gente limpa de novo ou come. Não parece que vocês preferirem. Mas agora a gente pega o saquinho e ele tem, tipo, duas cores, mas dentro ele não tem nenhuma divisão. Mas a gente, de um lado, coloca o branco e do outro o rosa. Ok? Então, deixa eu tirar isso da frente, né? A gente abre aqui, assim, o saquinho. Deixa a gente pegar a colherzinha e vai colocando dentro. Então, eu vou mostrar. Deixa eu botar essas. Torno só em um dos lados pra caber os dois. Tento colocar bem lá embaixo. Que no caso eu não tô conseguindo. Mas isso vai... Vou colocar tudo, né? Pra não sobrar nada. Tô tentando empurrar pra baixo, só que a colher tem que ir pra cama, né? Do caminho. Então, tá ficando assim. Quando eu terminar todo o processo eu mostro pra vocês. Então, pessoal, eu coloquei já todo aqui. Eu não consegui pôr direitinho, mas tudo bem, né? Daí agora a gente corta a pontinha que tá mostrando ali. Daí a gente tem que abaixar toda a massa por abaixo da linhazinha que tá mostrando aqui. Eu acho que eles dois vão se misturar. Sobrou um pouquinho de máscara, alguma coisa eu coloco mais, ó. Daí tem uma linhazinha assim ali, você pega, aperta. Daí a gente começa a fazer a surpresa. Pega uma casquinha e vai e aperta. Bom, então, pessoal, continuando, eu já consegui ajeitar mais ou menos ali a massa. E eu não vou poder pôr muito porque tem que usar essa massa pros três. Vai se ver aí. Vai se ter que abaixando. Daí a gente vai e aperta. Bom, então, agora a gente vai fazer esse daqui. A gente vai fazendo em ondinhas. É, segurando desse jeito é mais fácil assim, meu comandante. É, esse aqui ficou meio bonitinho. E agora, o terceiro, que é o da bolacha. a gente tem que colocar quatro pinguinhos assim, tá dizendo ali. Depois a gente pega outro quadradinho, põe por cima. Depois faz a mesma coisa. Um, dois, três, quatro. Colo a cabeça e vai por cima. Opa, caiu um pedacinho ali no chão. Aí, ó, fica assim. Agora, vamos ver o que pode fazer. Daí agora a gente não sei o que faz com esses outros, mas a gente pode enfeitar. Então, eu vou enfeitar com esse negocinho que sobrou. Eu acho que a falta não faltou. Então, eu vou completar o sorvetinho ali. Na hora de experimentar, eu vou aparecer na câmera, tá, gente? Pronto, ó. Ficou assim. Depois eu ainda vou colocar o granuladozinho. Então, vamos agora completar o sorvetinho. Pronto! Bom, então agora vamos abrir o granulado pra gente confeitar. Ok? Agora a gente pega o granulado e vai jogando aqui em cima. Toma um pouco de cuidado pra não cair tudo de uma vez. Vou pôr agora nesse quadradinho aqui, ó. Eu já posso como ficou pra aceitar. Vou pôr o resto. E agora vou pôr o resto todo desse aqui. tchau! Bom, pessoal, eu vou lavar minhas mãos e eu já volto pra gravar pra vocês. Bom, então, pessoal, acabei. Eu vou mostrar de cima como que eles ficaram pra vocês, hein? arrumei aqui tudo. Deixei tudo mais organizadinho. Ó, aqui são os restinhos que a casquinha faz bastante bagunça que ela não consegue ficar em pé. Bom, então, essa casquinha aqui ficou assim, ó. o bolinho lá. Não sei se é um bolinho e ele ficou assim, ó, com o recheio dentro. A casquinha, uma delas, ficou assim, com um pouquinho de granulado. e a outra ficou assim, mas estão meio esmagadinhas, mas tudo bem, né? Bom, então, pessoal, agora eu vou chamar a Bia pra experimentar com a gente. A Bia! A Bia! Faz pra lá em casa! Ok, eu vou lá em casa. Obrigada, eu vou lá em casa. Eu vou lá em casa. Calma que eu choco. Enquanto eu vou, eu vou dividir tudo ao meio. Menos as casquinhas. Tá, experimenta isso. A gente vai começar a experimentar tudo isso. Vem pra cá, vem pra cá. Um, dois, três, tá mole. A massa, não, é bom. Eu gostei, eu não. Vou pegar uma cadeira aqui pra sentar rapidinho, tá, gente? Agora esse. Aquele que tava pela metade, bonitinho, vai junto. Tá. Vai, junta, junta, junta. Tcharam! Um, dois, treze. Ela não gosta de... Nossa, tem um gosto estranho. Muito bom. Uma delícia. Agora é a casquinha. Agora é esse. Vai, lindinho. Lindinho. Um, dois, três, delícia. Tá, chamando de alívio. Hum! 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 Ah não, comem que são su... Não, tá bom. Uma delícia. Hum, adorei, gente. Avinhou. Aprovado todos. Pra mim, reafirmado. Pra mim, aprovado. Bom, então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo vai ser do meu fazendo... Não, vai ser o meu. O seu vai ser os dois depois. Mas o próximo vai ser o fazendo pizza. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu gostei. Se não se inscreve no nosso canal, se inscrevam. Um beijo e até o próximo vídeo.